Música Preparei um bom jantar por uma noite com classe Convicto no bom gosto, espero que ela gostasse Que apreciasse o bom momento com preto E que esquecesse os sentimentos por momentos Porque eu e ela convinha, no meu quarto conchinha Ou no campo, pé descalça, beber vinho na vinha Tinhas razão quando disseste que és a tal Nosso canto, nosso quarto, muito espaço no quintal Tens direito a enxuval, nosso mambo combina Não é sonho, é real, casa grande com piscina Vamos fazer o que é suposto ser feito Se for pra ser, então que seja desse jeito Show privado, bem-vindo ao meu concerto Mais cinco anos na tua vida, reeleito Tipo do Guero, tens o kit completo Música Eu prometi que fariam no chão Eu prometi que fariam no chão Depois do chão Só tu e eu Só tu e eu Pede esse carro, só aproveita que o chão tá molhado Vem aqui, que eu quero morar nesse abraço Chão de areia, sente o tanto dessa melodia Traz o relógio que hoje é nosso Tu pode ouvir assim, viver todo dia Deixa a chuva molhar Deixa a chuva molhar Deixa a chuva molhar Eu prometi Eu prometi que faríamos o show Depois do show Se tu quiseres eu Você dizer eu Se você quiser Eu não digo que eu não quero Mas se você quiser Eu quero Eu não digo que eu não quero Eu não digo que eu não quero Eu não digo que eu não quero